Olá, bem-vindo ao canal E o Termo, a mais um programa de entrevistas do nosso canal. E nesse programa de hoje nós vamos falar sobre o lançamento de um novo livro de transferência de massa, escrito por autores brasileiros, autores do Paraná, em português, saiu recentemente, foi lançado a coisa de umas duas semanas, e ele é um livro escrito pelo professor Marco Aurélio Cremasco, da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O professor Cremasco é um prolífico autor de livros técnicos e também autor de textos de poesia e de prosa, um autor consagrado e premiado, um professor muito conhecido em todo o Brasil e muito querido. E junto com ele, na redação desse livro, encontra-se a engenheira química Alessandra Suzin Bertan. Ela é formada em engenharia química pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Francisco Beltrão, tem mestrado em engenharia química pela Unicamp e é doutorando em engenharia química na Unicamp, trabalhando sobre a orientação do professor Cremasco. Então, sejam ambos muito bem-vindos ao programa, e eu gostaria de convidar inicialmente a Alessandra a falar um pouco sobre o livro, sobre a concepção do livro, o conteúdo do livro, e mais tarde nós vamos fazer algumas perguntas ao professor Cremasco. Em primeiro lugar, então, portanto, Alessandra, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite para estar conosco hoje aqui no canal. Obrigada, Marcelo. Agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando o nosso livro. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então, a concepção do livro que nós adotamos foi por meio do estudo de diversos conceitos, como conceito transdisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar e multidisciplinar. Nós avaliamos esses conceitos, claro que é uma abordagem que nós entendemos deles. Como vocês podem ver na imagem, nós temos uma pirâmide invertida, onde no seu topo nós temos a abordagem transdisciplinar, onde nós abordamos uma discussão aberta das diversas áreas do conhecimento. Na sequência, nós temos a abordagem interdisciplinar, que seria a própria solução do problema, tendo como referência essas diversas áreas do conhecimento, dando enfoque ao ambiente externo em engenharia química. Posteriormente, nós temos a abordagem pluridisciplinar, que seria uma discussão aberta ainda, mas já no âmbito da engenharia química. Afunilando, então, essa pirâmide, nós temos a abordagem multidisciplinar, que seria a solução do problema em si, dentro do ambiente da engenharia química, ou seja, a gente pode chamar outras disciplinas, como operações unitárias, termodinâmica, cinética, para resolver mesmo o problema. E, por fim, nós temos a abordagem disciplinar, que é a própria transferência de massa. Então, a concepção do livro é essa, tomando como forma o triângulo invertido, que foi a maneira como nós avaliamos que seria interessante abordar o livro nesses 30 capítulos. Na sequência, temos a estruturação do livro em si, primeiramente o enunciado no topo da pirâmide, depois nós temos os comentários, o formulário e a solução. No enunciado, nós buscamos levar a abordagem transdisciplinar e interdisciplinar, que seria fora do âmbito da engenharia química, né? Tendo como base as diversas áreas do conhecimento, nesse sentido, qualquer pessoa que não seja da engenharia química, ela consegue ler essa primeira parte, ou seja, a primeira ou a segunda parte de cada capítulo. Depois, nós temos os comentários, que nós podemos abordar transdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e multidisciplinaridade. O formulário, então, traz as principais equações, né? Que os alunos vão utilizar para desenvolver o capítulo e, por fim, a solução do problema. Como exemplo, eu trouxe o capítulo 25, que é o capítulo da microfiltração, que foi um tema que foi abordado durante a dissertação do meu mestrado. Nessa primeira parte, está incluída a esperança, por isso que foi colocado um trecho, inclusive, de Paulo Freire aqui, porque a esperança, ela transcende a técnica, né? De nós, enquanto pesquisadores, ela pode ser atrelada também aos pacientes. Por que eu estou falando isso? Porque o estudo do meu mestrado, ele envolve a produção de importante imunossupressor, imunossupressor, que é chamado de tacrolimo, então nós produzimos no nosso laboratório e purificamos o mesmo. Nós não pensamos em apenas nós, enquanto pesquisadores, mas sim em aquelas pessoas que detêm desse medicamento, né? Então, a verdade da esperança é nesse sentido. Nós temos a esperança de produzir esse fármaco, que chegue até essas pessoas que mais precisam, mas também nós nos colocamos no lugar deles, porque eles têm a esperança de ter esse medicamento. Tudo começa, então, quando a pessoa identifica uma doença renal, por exemplo, ela acha que ela vai melhorar, ela tem esperança que vai melhorar, depois ela passa por uma sessão de hemodiálise, ela tem a esperança que ela vai melhorar, aí, infelizmente, ela não melhora, aí ela entra numa fila de transplante, ela tem esperança de conseguir um órgão, na sequência, quando ela consegue esse órgão, ela tem esperança que esse órgão, ele permaneça como sendo dela, e passa a administrar o imunossupressor. O que aconteceu nos últimos tempos é a falta desse medicamento que é produzido no laboratório, o imunossupressor está prolimo. Então, a esperança, ela entra nesse âmbito transdisciplinar para mostrar, então, que nós somos humanos, além de engenheiros e engenheiras, nós somos humanos. Então, essa primeira parte do capítulo 25 é a abordagem transdisciplinar que nós trazemos a questão da esperança. Aqui é interessante porque, no mestrado, eu incluí um capítulo sobre a esperança na dissertação, quando foi encaminhado para a biblioteca, que tinha como palavra-chave, inclusive, na minha dissertação, esperança, a bibliotecária encaminhou um e-mail para a gente. Alessandra, você tem certeza que você quer incluir hope como palavra-chave? Eu falei que sim, porque é algo incomum no âmbito da engenharia química, então, essa palavra foi incluída na biblioteca. Foi uma coisa muito importante para mim, porque a gente acaba levando mais humanidade para a engenharia. Na sequência desse capítulo 25 da microfiltração, nós temos a abordagem pluridisciplinar, que seria no âmbito da engenharia química já. Como vocês podem ver, nós temos as imagens da bactéria. Essa bactéria é a que produz, em determinadas condições, o fármaco, por meio do processo de fermentação. É muito importante a gente saber, como está escrito aqui, as características dessa bactéria. o diâmetro dela, o formato que ela tem, para poder proceder às operações, que seriam de microfiltração. E na sequência também tem o capítulo da microfiltração. Nesse slide, nós podemos ver que já está na parte do questionamento, onde nós temos a solução especificamente do problema, que seria da microfiltração no processamento desse importante monosupressor. Na letra A, nós temos a abordagem das operações unitárias, que seria da microfiltração no formato perpendicular, que é a que eu utilizei durante o meu mestrado. E a letra B, ela mostra já no âmbito da transferência de massa, ou seja, é restrita a disciplina da transferência de massa, ou seja, nós temos abordado nesse capítulo operações unitárias e transferência de massa. Nos comentários, a gente retoma a questão transdisciplinar, mostrando a esperança também, além de trazer a frase do Paulo Freire e mostrar a esperança enquanto nós engenheiros e dos pacientes, a gente traz também no âmbito aqui da área da saúde, como eles veem a questão da esperança. Na sequência, nós temos a abordagem pura e disciplinar, então, aqui é apenas a apresentação da problemática, ou seja, ainda dentro da engenharia química também, nós temos os diversos processos de separação por membrana exemplificados. Na abordagem multidisciplinar, então, é onde a gente vai resolver o problema necessariamente, onde nós temos aqui o que está representado nos processos dead-end, que seria o perpendicular e o tangencial, que são os modos de processo de separação por microfiltração e ultrafiltração. E, por fim, nós temos o formulário, onde a gente vai fazer os cálculos, e restrito a abordagem disciplinar, que seria a própria transferência de massa e, por fim, a solução. Todos os capítulos, eles têm a mesma carinha, pode variar um em outro, mas segue mais ou menos essa estratégia. Foi mais ou menos essa forma que foi pensada. Eu tenho algumas consultas em relação a essa forma de estruturar o livro. Por exemplo, o colega da Unicamp, que comenta o livro na orelha do livro, na contracapa ou na contracapa, ele menciona o alinhamento dessas ideias com as novas diretrizes curriculares. Eu não sei se, por exemplo, o Marco Aurélio, seja bem-vindo, Marco Aurélio, se você gostaria de fazer algum comentário a respeito desse alinhamento. É, Marcelo, muito obrigado pelo convite. É uma honra vê-lo. E você também é um orgulho nosso, diga-se de passagem, na área termodinâmica. A Alessandra, é um prazer sempre estar com ela. Aqui nesse livro, ela não é minha orientanda, ela é minha parceira de livro, ela é a autora de livro. E pela fala da Alessandra, eu estou de, do símbolo da esperança do nosso laboratório, que é o símbolo da adoção de órgãos e que está incorporado, inclusive, na proposta do livro. A grande questão, Marcelo, e hoje, muito em prática, está aqui no Brasil, a partir desse ano, são obrigatórios em todas as universidades terem pelo menos 10% em todos os cursos de atividades extensionistas. O que significa as atividades extensionistas? Nós devemos sair fora da caixinha e possibilitar necessariamente, como se trata de extensão universitária, estabelecer uma relação dialógica com a sociedade. Então, o que está por trás disso das diretrizes nacionais? é essa necessária aproximação com a sociedade. Então, a partir do momento que a gente estabelece aquela abordagem transdisciplinar que a Alessandra colocou, a gente busca estabelecer esse diálogo. ao longo do livro, tem várias passagens que a gente procura essa interação com esses diversos campos do saber. Então, isso se alinha a essas novas diretrizes do ensino de engenharia, não só da engenharia química. E o professor Guilherme foi muito feliz na orelha do livro, porque ele faz parte até então do conselho de graduação aqui da engenharia química e acompanhou um processo aqui que nós fizemos, uma reformulação na grade popular da engenharia química. Então, a gente acaba com esse livro em particular, essa aproximação em várias tendências que a gente entende com disciplina em si, não só de transferência de massa. A ponto que, por exemplo, essa primeira abordagem que a Alessandra colocou da transdisciplinaridade, ela poderia ser utilizada em qualquer disciplina de engenharia química, porque ela não é exclusiva de transferência de massa. Por exemplo, essa questão de trazer esperança para a sociedade. Graças à própria esperança, ela não tem dono, ela é de todos. Então, na medida que a gente tem esse entendimento coletivo, olha, vamos falar sobre a esperança. Na medida que a gente chama todas as áreas de conhecimento para discutir esperança, ninguém é dono da verdade. Mas na medida que a gente parte, vamos solucionar um problema, daí traz para as nossas expertise. Daí cai no âmbito da engenharia química. E a engenharia química eu chamo de termodinâmica, chamou de termodinâmica, como é que a gente vai contribuir para a solução de um determinado problema? Daí entra essa questão da aprendizagem por solução de problemas, que é uma tendência do ensino, inclusive. Então, respondendo a sua pergunta, esse livro, nesse contexto, se alinha a essa tendência das diretrizes, incluindo a Unicamp, e eu creio em outras escolas também aqui no Brasil. Alessandra, então nesse contexto eu te pergunto, qual o público-alvo desse livro? São alunos de graduação, são profissionais, alunos de graduação de engenharia química, de outras especialidades, qual é o público-alvo do livro? Então, boa pergunta, Marçal. Além dos próprios alunos de engenharia química, como foi apresentado ali na concepção do livro, a gente inteira também que outros alunos de outros cursos também conseguem utilizar o livro de outras áreas, que não seriam só de engenharia química, os professores também. Outra pessoa também mencionou esses dias que seria interessante levar até para o segundo grau, porque o começo do livro, tirando a parte de transferência de massa, das operações unitárias, cinética, que estão envolvidos nos capítulos, aquela primeira parte também pode ser utilizada como material didático para outras disciplinas que não são necessariamente as da graduação. Carimás, eu tenho uma pergunta para você, que é a seguinte, você é autor de dois livros de transferência de massa, além de livros sobre outros assuntos técnicos. Esse é o terceiro livro na especialidade. Esse livro, quando você substitui os livros anteriores, complementa como ele se encaixa no conjunto da sua obra técnica? Eu diria que esse é o tipo da pergunta da maldadezinha do Bé. É o tipo da pergunta que autor nenhum gostaria de responder. Então, essa é a maldadezinha. A maldadezinha do Bé, que ela é extremamente oportuna, sobretudo pela questão da gente fazer uma análise, Marcelo, principalmente hoje em dia, que a gente está correndo um risco sério da inteligência artificial substituir as autorias de livro, principalmente em livros técnicos, aonde entra a questão da humanidade. E, sobretudo, é o seguinte, o que nos espanta hoje em dia? Por exemplo, tem um capítulo que a Alessandra começa, planteio na... Como é que é, Alessandra? Do Mar de Melancia? Planteio Mar de Melancia no meu quintal. Começa assim, um capítulo. Então, você fala, mas como é que é? Você pode começar um capítulo de livro, de engenharia, aqui, planteio um par de melancia no meu quintal. Esses caras estão doidos? Sim. Estamos doidos. Felizes da vida. Porque a inteligência artificial não substituirá o espírito humano jamais. Nesse contexto, então, respondendo objetivamente a sua pergunta, ele ganha complementar. porque a gente que trabalha com ciência, a gente nunca está satisfeito, a gente que trabalha com tecnologia, a gente precisa estar procurando novo, sempre aprimorar alguma coisa. Então, nesse contexto, esse livro vem complementar os anteriores. Então, ele se insere nesse contexto. A ponto de determinado colega, ele pode fazer opção. Como eu posso abordar transferência de massa? Eu posso abordar, eu tenho, felizmente, aí entra a importância da Alessandra no contexto. A gente está no século XXI. O cremasco do transferência de massa foi no século passado. Ele está vivo ainda, viu, gente? Ele não se perdeu lá na história. Então, isso vem a juntar as coisas. Esse é o lado bem da maldadezinha também, entendeu? Em outras palavras, ele se complementa. Ok, excelente. Alessandra, o professor Marco Aurélio Kermasca é um monstro sagrado na redação de livros técnicos e como autor de prosa e poesia. Como foi trabalhar com ele? Eu imagino que tenha sido muito desafiante trabalhar com um autor que sabe trabalhar tão bem as palavras. Ah, foi um desafio. Aprendi bastante também. A gente conversa muito, né? Então, isso ajuda bastante também. Quando a gente trabalha na parte técnica, acaba fluindo muita ideia. Quando a gente vê, a gente está pensando em alguma coisa, né? A pessoa pede do professor Marco. Então, ali a transferência de massa está muito presente. Isso ajudou muito também. Além da... Tem um detalhe na capa do livro que me chamou a atenção. Ali está escrito o volume 1. O que que vem depois? Sim, o volume 2, ele está a caminho. É que no volume 1 é transferência de massa em meios convencionais. Onde trata os mecanismos em gases, líquidos, sólidos cristalinos, porosos. E tem uma boa parte sobre membranas, né? Já o volume 2 está praticamente pronto. São os meios não convencionais. Para você ter ideia, já fazendo um spoiler, como essa também já é diferente do 1. Com essa proposta esquematizada pela Aliança. Mas é uma outra também, uma outra pegada. Meios convencionais, por exemplo, ele começa com difusão na aurora boreal. Difusão em raios. Então, difusão em vulcão. E vai depois, enquanto no volume 1 tem aquela abordagem estocástica, enquanto solução, vamos chamar, probabilística, nesse existe essa parte, mas começa já a entrar na abordagem clássica de equações diferenciais para a solução de problemas práticos. Na medida do possível, da realidade brasileira e finalizar esse livro já com aspectos de operações unitárias. Então, o volume 1 está muito mais direcionado. É mecanismos de difusão. Já o volume 2 avança nesse mecanismo para meios não convencionais, finalizando com a abordagem, vamos chamar clássica, a partir de equações diferenciais e alguma coisa de operações unitárias de transparência de massa. Já tem data? Olha, eu diria a gosto, mas não vou dizer que é de Deus, tá? Mas não vou me explicar. Não, porque... Não, é um trabalho árduo, muito árduo. Eu não sei se depois a Alessandra pode complementar que esse livro, ele foi concebido, desenvolvido durante a pandemia, Marcelo. Então, foi durante, assim, foi, ele tem... Então, por isso que ele traz muita dessa humanidade, tá? Então, ele é um reflexo direto do período, assim, que a nossa geração não experimentou, a geração da Alessandra não experimentou, dos nossos pais não experimentou. Então, para a gente, foi um momento de profunda reflexão, tá? O fato da Alessandra, por exemplo, boa parte do mestrado dela, ela desenvolveu um sítio lá no interior de Santa Catarina. Então, essa imagem da melancia é uma imagem real, tá? Então, isso, e esse nosso contato foi um contato remoto. Isso permite, mas como é que a gente pode criar algo, não digo ocupar o tempo, né? Então, por isso que ele é muito forte, essa questão da fala da Alessandra, a questão da esperança, tá? E em relação... Ou seja, o livro foi a pandemia toda, nós entregamos ele salvo me engano, Alessandra, me ajude, se não me engano, foi em julho do ano passado, se não me engano, a primeira versão foi o semestre todo preparando o livro. Como tem... Não vamos esquecer que existe o rigor acadêmico, tá, Marcelo? Tem essa abordagem, né? Vamos chamar de não convencional, quanto à estruturação, mas quando entra naquela questão do comentário, formulário, solução do problema, daí é... É dever de casa mesmo, né? Não vamos... Isso requer muita atenção. Né? Essa atenção... Verificar se as contas estão ok, deve passar alguma pulga por aí, ou seja, várias correções, boa parte dos... No fundo, no fundo, as soluções são os exemplos resolvidos, tá? Eles foram testados em sala de aula também. Então, foi um livro, assim, bastante... Aí misturou, né? Foi a mistura dessa preocupação com a pandemia. A gente chega e fala, olha, como a gente pode contribuir com alguma coisa, né? Foi um período também que a gente foi requisitado para proferir diversas palestras em nosso país, em diversas regiões do Brasil, via remota. Isso, de algum modo, nos deu... É a esperança de fazer o livro. Mas... Com o retorno, a Alessandra retornou já, daí ela já volta para o laboratório para finalizar já. Ela defende o mestrado dela no período da pandemia, volta para o laboratório e dá todo o vapor no decorado dela. Muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer tê-los conosco. O livro saiu pela editora Blucha, que está disponível nas livrarias, disponível online, para compras online. E parabenizo a ambos por esse primeiro volume. Ficamos aqui à espera dos volumes subsequentes. E abro aí as portas do canal e o termo para as suas considerações finais. Alessandra, Marco... Eu agradeço a oportunidade de apresentar o livro aqui no canal. Só complementando a minha pergunta no Marcelo, na época que eu escrevi o livro eu precisei estudar até gramática, português. O professor Marco falou assim, Alessandra, se tem esse livro aqui você vai ter que estudar português, porque tem umas coisas aqui que tem que alinhar. então ajudou também muito nessa parte da escrita do livro. E lê muito, nossa, foi um trabalho muito dedicado, disciplinado, eu diria, na escrita do livro. E agradeço a oportunidade do canal. É, Marcelo, é um prazer vê-lo novamente. Espero que da próxima vez a gente nos encontramos com um abraço. Então recebo aqui um abraço carinhoso. a gente tem você, saiba que a gente tem você uma consideração bastante profunda, respeitosa e ser convidado para conversar sobre o livro, né? E ter a conversar com o pessoal que está nos assistindo e mandar um recado para essa turma toda que a gente precisa muito dos nossos alunos e das nossas alunas exatamente para ocupar os nossos espaços. Que a gente precisa muito deles que a esperança só tem sentido também se ela for concretizada. E esse livro, ela é resultado desse espírito, sobretudo, desse resgate da engenharia química, enquanto a gente, não só de inovação, mas de humanização também. Nós fazemos também que agradecer, Marcelo. Um abraço a todos e a todas. Obrigado, Alessandra e Cremasco por essas reflexões. Nós ficamos por aqui no dia de hoje agradecendo a sua audiência. Fique ligado mais no canal e o termo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti